Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou professora de língua portuguesa, me chamo Elívia Soares. Hoje nós vamos falar sobre texto narrativo, formas de organização discursiva da narração. É uma tipologia que vocês já conhecem bastante e é de extrema importância você conhecer as diversas tipologias, narrativa, descritiva, argumentativa, injuntiva, para que quando for pedido determinado texto, determinado gênero, você saber qual a tipologia que se enquadra, para não errar. Vamos lá, textos narrativos ficcionais, né? Vamos tratar aí dos textos narrativos voltados para ficção. Narrar, gente, narrar é uma atividade inerente ao ser humano. Nós nos deparamos, muitas vezes nem percebemos que nós narramos muito. Contamos para alguém como foi nosso dia, contamos para alguém determinada situação que passamos e assim por diante. Contamos para alguém o episódio de uma telenovela, de uma série, de como foi um filme que você assistiu. Então, você está praticando aí a narrativa. E, como falamos da narrativa, temos elementos dentro da narrativa que eles precisam ter para que exista a narrativa. Quais são? Narrador, personagem, tempo, espaço, enredo. Vamos lá, vamos explorar um pouquinho sobre a narrativa. O que é narrar? Narrar é expor, por meio da fala ou da escrita, um acontecimento ou uma sucessão de acontecimentos encadeados, reais ou imaginários. Nós temos aí muitas notícias que elas são narrativas porque contam uma situação real. Nós vamos falar mais aqui sobre os textos ficcionais. Nós temos a narrativa poética, a narrativa objetiva e a narrativa de ficção, que é o nosso foco de hoje. O que é a narrativa poética? Nós temos poemas, que eles são poemas narrativos, que no momento em que está sendo organizado ali em versos e estrofes, o poema vai te contando uma história. Ele tem os elementos narrador, personagem, tempo, espaço, enredo. Então, se configura como um poema narrativo. A narrativa objetiva, os acontecimentos serão reais. Temos crônicas de acontecimentos reais, como eu disse para vocês, temos notícias também. Então, se trata da narrativa objetiva. E a narrativa de ficção? Ficção, então, são acontecimentos imaginários, que exploram ali a imaginação, as emoções do leitor, mas que muitas vezes, muitas histórias, se aproximam muito da realidade, mesmo sendo ficcionais. Olhem só, gente. Para que haja uma narração, eu preciso que esteja envolvido um narrador que a conte, personagens que vivenciem os fatos narrados, um espaço em que se ambiente a história, uma trama, que são os conflitos, a ação e o transcorrer do tempo em que a ação se desenvolve. Vamos falar sobre cada elemento hoje. Antes disso, quero dizer para vocês, gente, que narrativa é a tipologia. É o texto que possui esses elementos, que se configura uma narração. Dentro da tipologia, dessa estrutura, nós temos vários gêneros textuais, que são, que têm características específicas, que os diferem de outros, né? As tipologias, elas são poucas. A maior parte dos teóricos abordam seis tipologias. Já os gêneros textuais, eles são infinitos. Aí, nos gêneros textuais, eles têm uma tipologia predominante. Exemplo de textos ficcionais dentro da narrativa. Gêneros textuais, o romance, a novela, o conto, a crônica. O romance, gente, ele é um texto que é bem extenso, geralmente ele está ali num livro, ele tem muitas personagens, não necessariamente vai se tratar de relacionamentos amorosos. Romance, no significado que estamos vendo agora, é o gênero textual, que se configura numa narrativa longa, numa narrativa longa, que ele tem vários capítulos, vários personagens, vários clímax, né? Até chegar a um desfecho. A novela, ela é um pouco menor que o romance. E a diferença é que na novela, geralmente é centrado ali, em uma única situação. Já os personagens são mais poucos, né? E se configura ali, é voltado apenas para uma situação. Para um enredo, diferente do romance, que tem vários acontecimentos diferentes dentro da história. O conto, gente, o conto, ele é menor que a novela, ele também é uma narrativa ficcional. E assim como a novela, ele, né, ele é muito menor, ele é uma narrativa curta, ele também se concentra, né? Ele se centra, se concentra não, ele se centra em poucos personagens e apenas em um enredo, um núcleo ali, um clímax para gerar um desfecho. A crônica, muito parecida com o conto, ela relata, né, principalmente situações do cotidiano. Aí tem uma observação aí abaixo para mostrar para vocês. A telenovela é diferente do gênero textual novela. É diferente, né, da narrativa. A telenovela é um tipo de diferente de narrativa. A telenovela é uma narrativa, mas é diferente do gênero textual novela. Ela advém dos folhetins, né, que geralmente são passados diariamente, por isso folhetins, que em um passado não muito distante eram publicados em jornais. O romance provém da história, das narrativas de viagem, é herdeiro da epopeia. A novela, por sua vez, provém de um conto, de uma anedota, e tudo nela se encaminha para a conclusão. Olhem só, gente, vamos agora falar, relembrar sobre os elementos da narrativa. Uma narrativa, né, nós temos aí o narrador, o foco narrativo. O foco narrativo é se sua história, ela tem o foco em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Em primeira pessoa, nós temos eu ou nós, singular ou plural. Então, nós teremos aí o narrador personagem, né, que provavelmente ele vai fazer parte da história, muitas vezes, tá, ele participa, grande parte das vezes, ele participa da história, porque nós temos também narradores em primeira pessoa que contam, eles são personagens, mas eles não são os protagonistas, tá, eles colocam outro personagem como protagonista, ele vai ser personagem, mas algumas vezes ele pode não ser o protagonista. Temos aí o foco narrativo em terceira pessoa. Em terceira pessoa, é quando um outro, um narrador, né, que não faz parte da história, ele conta, né, a narrativa. Aí nós podemos ter o narrador observador ou o narrador onisciente. Olhem só, gente, narrador, estava falando para vocês agora dos focos narrativos e não tem como falar do foco narrativo sem falar do narrador. Narrador personagem, é aquele que faz parte da história e por isso mesmo relata os fatos em primeira pessoa, tá, ele faz parte da história, tá, mas ele algumas vezes pode não ser o protagonista. Nós temos o narrador observador, é o que relata, ele não participa da história, ele está narrando em terceira pessoa aquilo que ele vê, aquilo que ele observa. E o narrador onisciente, o que que é o narrador onisciente? O onisciente é porque ele sabe tudo, ele conhece os pensamentos, ele conhece os sentimentos, as emoções dos personagens. Então nós temos aí o narrador onisciente, tá, que é muito parecido com o observador, só que o observador, ele apenas vê, ele não conhece as emoções dos personagens. E o outro elemento, gente, são as personagens, né, nós temos protagonista, protagonista, coadjuvante e figurante. Ora, eu falo os personagens, ora as personagens, porque as duas formas são aceitas, tá bom, gente? Então quem é o personagem protagonista? Vai ser o principal. O herói ou a heroína, né, por qual todos torcem. O antagonista, o antagonista, gente, é o que chamamos de vilão, ele vai tentar prejudicar de alguma maneira o protagonista. O coadjuvante, ele é secundário, ele faz parte do cotidiano do protagonista ou do antagonista, mas ele não tem a mesma relevância que os outros citados, tá? O figurante, ele apenas, como o próprio nome diz, ele é um personagem terciário, ele não desempenha nenhum papel. Muitas vezes a gente até confunde, será que é um personagem ou não? Sim, só que ele é um personagem figurante. Pode até nem ser percebido pelos personagens principais e secundários. Aí, gente, falado sobre esses elementos da narrativa, nós também temos o tempo. O tempo cronológico, o crono. O tempo cronológico, ele vai ser marcado por datas, horas, você vai saber, você vai encontrar ali na narrativa o tempo daquela narrativa, quanto tempo durou aquela narrativa, em que época se passava, ele vai te dar, o texto, ele vai te dar indícios, né, desse tempo. Já o psicológico, gente, perde o seu sentido linear, né, do calendário, do relógio. No tempo psicológico, o personagem ou narrador vai à infância e avança à velhice em segundos. Não vai ser marcado por datas, nem horas. Você vai perceber que é o tempo da imaginação, é o tempo da lembrança, é o tempo da saudade, né, então esse tempo, ele não é marcado, logo, ele é psicológico. Aí nós temos o elemento espaço, como vocês estão vendo, né, o contexto, o lugar onde se desenvolve o fato ou a história. Muitas vezes, você tem apenas um ambiente em que acontece a história. Outras narrativas, você, como romance, acontece em vários ambientes, por ser uma narrativa longa, então ali, capítulos vão mostrar ambientes diferentes, porém, é necessário que você observe qual é o ambiente predominante, qual é o espaço onde a maior parte da narrativa acontece, tá bom? Então, outras vezes, você vai ter uma narrativa que acontece em um espaço fechado, né, como dentro de uma casa, dentro de um condomínio, e já temos espaço aberto, né, como uma praça, um lugar de lazer, chamamos de espaço aberto. Continuando, gente, vamos falar da estrutura do texto narrativo, o enredo. Uma história, seguindo uma sequência linear, ela tem essa estrutura, ela inicia apresentando ali rapidamente um personagem, o espaço, que é a apresentação, a parte que introduz, que dá os dados necessários para a compreensão da história. O que que acontece logo depois? Acontece a complicação. A complicação é uma ação que ela foge da rotina, que é justamente, é essa, é a complicação que vai desenrolar todo o resto da narrativa. Sem uma complicação, o texto, ele fica sem interesse pelo leitor. É preciso que aconteça algo fora do comum para que a história continue se desenrolando. Até chegar ao clímax. O clímax é o ponto de maior tensão. É o ponto que vai, rápida, em poucas ações, gerar o desfecho da história. É o momento em que você pensa, nossa, e agora, o que que vai acontecer? Qual vai ser o final dessa história? É o ponto culminante do conflito. E aí, vamos ao desfecho, que é a saída do conflito. Muitas narrativas, nós temos a resolução, outras narrativas, não. Dá a entender que vai haver uma sequência, outro livro, outro filme, né? Ou ele deixa para a imaginação do leitor, tá? Essa é uma estrutura que muitos livros, muitos textos, seguem. Outros textos, eles não seguem essa estrutura. começam pelo clímax, começam pelo desfecho para depois contar como chegou até ali, tá bom, gente? Então, hoje falamos sobre os elementos da narrativa, sobre a organização do texto narrativo. Espero que vocês tenham entendido, relembrado e vejam esta aula novamente na plataforma Eduque Acre. Obrigada. e vejam